Olá, bom dia! Hoje é sábado, eu vou mostrar um pouquinho do meu dia... Estou com soluço! E da minha alimentação. Já comecei, já acordei faz uma hora, agora são oito, acordei e era um pouco antes das sete. Tem umas compras ali que eu ainda não guardei e eu bebi um copão de água, que é o que eu sempre faço quando eu acordo. E agora eu vou tomar um café puro, que também é o que eu sempre faço quando eu acordo. Às vezes eu como quando eu tenho fome, mas é muito raro. Geralmente agora, por essa hora, eu tomo café puro. Eu tomo café puro e só vou comer bem mais tarde, depois que eu me exercito, depois que eu faço já bastante coisa, que é a hora que eu sinto fome. Eu mostro. Fiquei aqui trabalhando, então enrolei bastante. Estou fazendo uma lista de ingredientes, de coisas que eu tenho que comprar no supermercado, que vai ter um jantar aqui em casa. Aí fiquei aqui também passando uns vídeos, o Bruno tá ali, ó. E aí a fome veio e ainda não fui treinar. Não gosto de treinar com a barriga cheia, então o que eu vou fazer? Estou esquentando aqui um pãozinho, low carb. Tem receita aqui no canal, várias por sinal. Esse daqui eu ganhei, da Moni, de uma empresa. E vou comer dois pedacinhos e vou treinar. De verdade, agora. Já fui e já voltei e esqueci de mostrar, gente, malhando. Fomos malhar. Estamos aqui, ó, cheios de compras e estamos indo no mercado, que amanhã vai ter um jantar aqui em casa. Estou muito doendo de casa. E aí já malhei, já paguei o de hoje. Como a correria tá grande hoje, eu comprei uma saladinha no Club Life, que é um lugar onde vende comida natureba, assim, aqui perto de casa. E um kombucha, que é tipo kefi, não sei se vocês conhecem. Eu nunca falei dele aqui. Mas é uma bebida probiótica e naturalmente gasificada. São bichinhos que ajudam no nosso intestino. E a salada tem um monte de coisa. Olha que bonita a salada. Coco, manga, aí tem os afaces. Isso daqui é brócolis. Brócolis, não. É... Gente, como chama isso? Couve-flor. E ainda tem salmão aqui embaixo, ó. Minha mão tá limpa. E o kombucha. Depois eu mostro pra vocês o que a gente comprou lá no supermercado. A gente veio num mercado que tem mais coisas, que fica mais longe da nossa casa, pra comprar... Ah, eu tô arrumadinha, né? As pessoas nem devem reconhecer quando eu mudo o horário do vídeo. Enfim. É... Depois eu mostro pra vocês o que eu comprei, que vai fazer parte do jantar, que eu falei que vai acontecer lá em casa. A gente tá aproveitando que a gente tá aqui e a gente vai num... Tipo um café de uma marca de chocolate que tem, que é aqui próximo. E a gente nunca foi, a gente vai lá conhecer, que tem várias coisas gostosinhas. Vem aqui ver as coisas que eu comprei no supermercado pro jantar. E tem algumas coisas também aqui de casa. No caso, isso daqui é daqui de casa. Vamos lá já. Ó, eu comprei morangos congelados, cogumelos, castanhas, um figo pra botar na salada, brulo exagerado no café, alho poró, salada, azeite, passata de tomate, que é só tomate, um vinho, que também é pra cozinhar, limão, queijo coalho, queijo de cabra, cebola, batata doce, mais cebola. E aqui as carnes que a gente vai utilizar, que vai ser uma das coisas que a gente vai servir no jantar. Sigo na cozinha, tô fazendo os preparativos pras coisas de amanhã, adiantando o que eu consigo, arrumando também a cozinha aqui. E não comi nada, porque não deu tempo ainda. E aí eu tirei agora uma sopa que eu tinha congelada, num potinho. Fiz um pouquinho de linguiça, vou mostrar. Um pouquinho de linguiça com, como é que chama aquilo? Couve. E vou esquentar essa sopa e colocar a linguiça por cima e comer. Olha que lindo. Essa sopa que tava congelada, ela tem aspargos, brócolis e abobrinha, então é bem low-carb. Isso é couve e linguiça artesanal, que eu botei por cima, que eu fiz agora. Vou comer porque hoje eu comi bem pouco, então quando eu como bem pouco eu me esforço pra comer um pouquinho no final do dia. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia da minha alimentação, do meu dia, de fato. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir aqui embaixo pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.